Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a igreja, o mistério da igreja. Desta vez falando do mistério da igreja mãe e filha. A igreja, esta esposa amada e apaixonada, é também mãe. Em quanto tempo atrás se ouvia falar com veneração da Santa Mãe Igreja, hoje se prefere dizer com nova consciência, nós somos igreja. Passamos talvez da idade infantil para a idade adulta? Os padres da igreja não tiveram dúvidas em apresentar a igreja como mãe. É dela que nascemos, do seu útero saímos. Por ela fomos alimentados, por ela fomos educados e crescidos, por ela conduzidos à meta. Santo Agostinho é um dos mestres mais eloquentes e afirma De fato, nós somos filhos da serva. Mas este matrimônio é cimentado pela grandíssima caridade. Não se pode ofender uma parte e grangear a benevolência junto com a outra. Sempre falando deste mistério da igreja mãe e filha, podemos levar em conta neste momento as duas figuras de Pedro e de Maria. A igreja mãe começa a gerar filhos no dia de Pentecostes, Graças ao poder vivificador do Espírito Santo. A sua fecundidade se visibiliza no ícone que traz as figuras de Pedro e de Maria. Os dois juntos que rezam com a comunidade na espera da força do alto prometida pelo Senhor. Se Pedro está no ápice dos doze encarregados de dizer e fazer as coisas que Jesus disse e fez, Maria está no ápice daqueles que representam o ser de Jesus, o seu ser disponível à vontade do Pai, o seu ser servo do Senhor. Pedro representa a dimensão sacramental ou institucional necessária para fazer chegar às diversas gerações a vida nova, o dom da graça. Enquanto que Maria representa a terra boa, a colheita, a resposta à graça que dá fruto. É a resposta da santidade. São as duas dimensões que coexistem na igreja. A dimensão chamamos Petrina, que vem de Pedro, e a dimensão Mariana. Vem o Espírito e aqueles ossos secos recolhidos no cenáculo, Aquele grupo inseguro e perturbado adquire vida e vitalidade. A alma e a vida da igreja, que é o Espírito Santo, lançam Pedro na praça pública para começar a reunir um povo para o Senhor, testemunhando a ressurreição, pregando a conversão e batizando. Pedro é a igreja hierárquica, que cria as estruturas necessárias para que possa ser corretamente transmitida a vida do ressuscitado através dos séculos. Pedro é a igreja que gera os filhos para Deus, porque anuncia a palavra que suscita a fé, transmite a vida nova e imortal no batismo, alimenta graças à Eucaristia, guia os fiéis no caminho da vida eterna. Maria é a igreja que acolhe a vida e conhece as condições para que possa implantar-se, desenvolver-se, fortalecer-se. Maria é a igreja que acolhe a palavra e a conserva no seu coração, que lhe dá corpo, que a torna humanamente rica e visível, mostrando como a divinização do ser humano seja também a sua humanização. A vida divina é imortal, é dom, mas também tarefa. Deve ser semeada, mas também deve produzir frutos. É oferta, mas também resposta. Se Pedro constrói as estruturas para a continuidade dos meios de transmissão da salvação, Maria cura o elemento pessoal da resposta, conhece os caminhos do coração humano. É o caminho dos santos. Pedro e Maria são duas dimensões complementares da igreja mãe que, graças ao Espírito Santo, regenera filhos para a vida eterna e para o crescimento do homem. O grande pontífice Gregório Magno costumava dizer que o Espírito Santo guia a sua igreja através da palavra de Deus e o exemplo dos santos. Numa Roma sitiada pelos terríveis longobardos, encorajava o seu povo desanimado comentando a escritura e propondo o exemplo dos santos. Também hoje, a um povo cristão que talvez sente-se cercado pela perseguição, pela indiferença, pela indiferença, pela suspeita e pela descrença, a igreja é tanto mais mãe, quanto mais se apoia na palavra para alimentar a vida dos seus filhos. E, quando está em condição de apontar o exemplo dos santos de ontem e de hoje, que encarnam a palavra nas diversas condições da vida e dos tempos. A palavra de Deus é fecunda e gera vida. O exemplo dos santos demonstra os frutos da fecundidade da palavra, quando é acolhida com o coração livre, meditada com amor, confrontada com a vida. Cada uma das duas dimensões, Petrina e Mariana, tem as suas tentações. A tentação da dimensão Petrina, da instituição, pode ser aquela de concentrar-se nos meios, fazendo que se tornem fins, de reduzir o anúncio do Evangelho ao moralismo, de esquecer que estamos a serviço da palavra, colocando, ao invés, a palavra a seu serviço. A tentação da dimensão Mariana pode ser o individualismo das pessoas e dos grupos que enaltecem o próprio eu pessoal e coletivo, esquecendo que somos gerados à vida para ser um corpo só. Nunca a igreja é mãe, como quando coloca em primeiro lugar a palavra de Deus, que tem o poder de edificar e de oferecer a herança, e quando suscita exemplos significativos e críveis de pessoas edificadas pela palavra, que não vivem mais para si mesmas, mas para dar corpo e sangue à palavra ouvida. São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.